Hoje dia 18 de agosto de 2021, estamos aqui na região da Altamogiana, uma condição de déficit hídrico de quase 200 milímetros, numa época dessa. Nós estamos aqui no experimento, uma parcela sequeiro, onde não recebe irrigação. E aqui ao lado, uma condição de parcela irrigada, para cultivar mundo novo. Vamos aqui agora na parcela de Catuaí, na condição de sequeiro também. Aqui já as parcelas do mesmo experimento, só que agora cultivar Catuaí, também sequeiro. E aqui as parcelas irrigadas, também para cultivar Catuaí, mostrando aí que a seca realmente está causando danos muito severos. Tchau. 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 Tchau.